Música Os alimentos para fortalecer o cabelo são, principalmente, alimentos ricos em proteína, como peixe, ovo, carne, gelatina, leite e derivados, porque as proteínas são compostas por aminoácidos, como a queratina, que protegem e fortalecem os fios de cabelo, prevenindo e tratando a queda de cabelo. Música No entanto, também é importante FAZR em ingestão de certas vitaminas e minerais como o zinco, ferro, ômega 3 ou biotina, que são essenciais para o crescimento do cabelo, motivo pelo qual é sempre importante manter uma alimentação equilibrada. Música Esta dieta deve ser mantida por, pelo menos, 3 meses para permitir que o cabelo se fortaleça, porém, se, mesmo assim vírgula a fragilidade do fio se mantiver, é importante consultar um dermatologista ou um clínico geral, para avaliar se pode ser sinal de algum problema, como anemia ou hipotireoidismo, por exemplo. Música Algumas recomendações para FORTAL e CER o cabelo, prevenir a queda e manter os fios saudáveis são 2.1 Música Consumir peixe e SEMNTES para manter um cabelo saudável e prevenir a queda, é importante consumir alimentos ricos em ômega 3, como salmão, sardinha, arenque, atum, sementes de chia e linhaça, assim como nozes, ou acento agudo L e EO de linhaça, ou de canola. Música Os alimentos ricos em ômega 3 são anti-inflamatórios, e alguns estudos indicam que podem ter benefício para a alopecia, uma condição onde acontece uma perda rápida e repentina do cabelo. Música Além disso, como esta vitamina é um potente antioxidante, cuida dos folículos pilosos, evitando os danos provocados pelos radicais livres, que aceam a BAR e a AM enfraquecendo os fios. Música Em pessoas com alopecia, são identificados baixos níveis de beta-carotenos, que são um percursor da vitamina A, motivo pelo qual o médico, pode sugerir a suplementação com esta vitamina. Música No entanto, esta suplementação deve ser sempre orientada por um profissional de saúde, já que doses muito elevadas, podem ser tóxicas para o cabelo, causando queda. Música Além disso, a vitamina C é outro potente antioxidante, e também ajuda o corpo a absorver melhor o ferro da alimentação, que é essencial para o crescimento do cabelo. Música 4. Aumentar o consumo de frutos e se é SOS os alimentos como o amendoim, a avelã, a amêndoa, a aveia, as nozes ou o caju são ricos em biotina, uma vitamina do complexo B, que é importante para o desenvolvimento do folículo pilose, prevenindo a progressão da calvície. Música 5. Consumir alimentos ricos em M e N e R e A e S incluir na dieta feijão, ovo, beterraba ou fígado, por exemplo, proporciona a quantidade de ferro necessário para a saúde do cabelo. 6. Ao contrário, a sua deficiência está associada à queda, já que o ferro ajuda na oxigenação dos tecidos do couro cabeludo. 7. Veja uma lista com outros alimentos ricos em ferro. 8. Outro mineral importante é o zinco, que tem o papel importante do crescimento, desenvolvimento e reparação do cabelo. Música 8. A sua deficiência pode fazer com que o cabelo se torne fino, quebradiço e sem brilho. 9. Além disso, também é importante aumentar o consumo de alimentos ricos em silício, sendo que este é um mineral que se associa ao colágeno, para que a fibra do cabelo fique mais saudável. 9. Alguns alimentos ricos em zinco e silício são os frutos secos, como a amêndoa, o amendoim ou a castanho do Pará. 6. Incluir carne na dieta às carnes, tanto brancas como vermelhas, além de conterem boas quantidades de proteínas e aminoácidos, que são essenciais para o cabelo, também fornecem colágeno, que é muito importante para a estrutura, firmeza e elasticidade do cabelo. 7. O colágeno pode ainda ser utilizado na forma de suplemento alimentar diário, na forma de cápsulas, sob orientação de um médico ou nutricionista. 8. Confira como tomar o suplemento de colágeno. 9. O cardápio de 3 dias para um cabelo SA ou DA acento agudo VL. Este cardápio serve como exemplo para uma alimentação de 3 dias rica em alimentos, que ajudem a ter um cabelo mais forte e saudável. 10. Refeições dia, um dia, dois, dia, três, café da manhã novos mexidos com espinafres, mais uma fatia de pão integral torrada, mais um copo de suco de L.A.R.A.N.J.A. 2. Panquecas de aveia, mais 2 colheres de sopa de manteiga de amêndoim, mais uma banana F.A.T.I.A.D.A. 2. Fatias de pão integral com queijo ripota, mais um copo de suco de abacaxi. Lanche da manhati, um T.A.N.G.A.R.I.N.A. Um copinho de G.L.A.T.I.N.A. Uma fatia de mamã, um almoço, barra J.A.N.T.A.R. 100 gramas de bife de frango, mais 180 gramas de arroz cozido, mais 180 gramas de feijões, mais uma salada de brócolis. E C.N.O.R.A. 100 gramas de salmão, mais duas batatas, mais salada de feijão verde com C.N.O.R.A. 100 gramas de filete de PR, o acento agudo, mais purê de abóbora, mais salada de alface, tomate e cebola, mais 6 amêndoas. Lanche da T.A.R.D.E. Um iogurte natural com morangos e um colher de sobremesa, de CHI. A duas torradas com queijo ripota, moço de abacaxi e chocolate. Recetas, para fortalecer o C.A.B.L.O. Algumas receitas, que contém todos os nutrientes importantes para fortalecer o cabelo, e que se pode fazer em casa são 2.1 Vitamina de mamão, e A.V.E.I.A. Esta vitamina, é uma ótima forma de consumir todos os nutrientes referidos como proteínas, ômega 3, zinco e vitamina que ajudam a fortalecer o cabelo, tornando menos quebradiço e mais brilhante. I.A.N.G.R.E.D.I.A.N.T.E.S. 200 ml de gelatina D.I.S.S. O.L.V.I.D.A. 25 gramas de farelo de A.V.E.A. 100 gramas de A.V.A.C.A.T.E. 150 gramas de M.A.M.A.T.O. 1 iogurte N.A.T.U.R.A.L. Uma castanha do P.A.R.A. Acento agudo modo de P.R.E.P.A.R.O. Colocar todos os ingredientes no liquidificador, e bater bem. Beber esta vitamina, no mínimo, uma vez por semana. Para saber mais sobre esta vitamina, veja o vídeo 2 pontos nesta vitamina, não há nenhum alimento rico em ferro, porque o iogurte diminui a absorção do ferro. Desta forma, para que o cabelo não caia, e fique mais forte, o ferro deve ser ingerido nas principais refeições, sendo que se a fonte de ferro for de origem vegetal, como feijão ou ervilhas, deve-se ingerir também uma fonte de vitamina C, como laranja ou pimentão. Saiba mais em alimentos ricos em ferro. 2. Moço de chocolate com A.B.A.C.A.T.E. Esta, é uma excelente opção para consumir como sobremesa, ou como o M.Lanche durante o dia, sendo rico em antioxidantes, que ajudam a fortalecer o cabelo, assim como manter a pele jovem e saudável. E a Nsize de 1,2 colheres de sopa, de cacau em pó. 1 colher, de sopa, de óleo de coco. 1,3 colheres, de sopa, de mel. O modo de PR é PR o bater todos os ingredientes no liquidificador até obter uma consistência crinosa. Rende cerca de 5 porções. Rende cerca de 5 porções.